A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária. Estamos começando mais um TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. Somos mais de 365 mil inscritos. Você que ainda não se inscreveu, dê o joinha, acione as notificações e tem acesso a um conteúdo de muita qualidade. Política na veia, debate na veia, polêmica na veia, aqui conosco com os maiores debatedores do Brasil. Hoje conosco, dois grandes deputados. Daqui a pouco eu os anuncio, mas antes é muito importante dizer que no TBC Debate brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o TBC Debate. Debate comigo, José Nelto, deputado federal. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Rafael. Tudo bem, deputado Cairo Salim. Tudo bem você, telespectador. Nós estamos aqui para um debate de ideias. Um debate para que possa melhorar a sua vida, para que possa melhorar o nosso estado de Goiás e o Brasil com as nossas ideias. E aceitamos, claro, as suas sugestões, porque não somos os donos da verdade. Cairo Salim, deputado estadual. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rafael. Tudo bem, deputado José Nelto. Estamos aqui para, mais uma vez, debater assuntos importantes que mexem com a sua vida. Mexem com a nossa vida, com a nossa realidade aqui em Goiânia, em Goiás e em todo o Brasil. Então, fique conosco. Um assunto importantíssimo que mexe, sim, com as nossas vidas é a segurança pública. Isso porque o governo federal quer estabelecer um padrão na Câmara das fardas de policiais. Qual a sua opinião? Você é a favor? Você é contra? Seria motivo de segurança ou uma repressão aos próprios policiais? Isso tudo a partir de agora, na Pergunta do Dia. O trabalho encabeçado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública quer definir a padronização das regras de uso dos equipamentos, o formato de captação e armazenamento das imagens e quais pessoas terão acesso aos bancos de dados. Para chegar às diretrizes, o Ministério organizou um encontro nacional no fim do mês passado. Cerca de 250 integrantes das forças de segurança levaram experiências locais com as câmeras e apresentaram seus planejamentos e modelos de uso. A intenção do governo é bonificar estados que investirem na política pública e que sigam as diretrizes, que não são obrigatórias. No entanto, ainda há uma definição de valores a serem repassados no próximo ano. Por outro lado, o Ministério pretende implementar o uso de câmeras corporais pela Força Nacional, composta por cerca de 1.300 policiais dos estados que atuam em operações específicas convocadas pelo governo federal. Não há data certa para o início do uso. Levantamento do Monitor da Violência do Portal G1 mostrou que sete estados já usam as câmeras nos uniformes dos policiais, enquanto dez têm projetos em andamento, nove estudam a viabilidade das câmeras e apenas o Maranhão não utiliza nem detalhou se estuda o uso. A letalidade policial em 2022 foi abaixo da média nacional em quatro dos sete estados que usam câmeras corporais, Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, onde o tema foi bastante discutido no ano passado pelos candidatos ao governo do estado. Tem reduzido a letalidade, a morte de policiais foi reduzida em 80%. Como é que você, que se diz técnico, vai desafiar os dados que são da própria polícia? Estou conversando com policiais todos os dias e os policiais é que falam a Câmara incomoda, a Câmara tira a liberdade, a Câmara está inibindo o policial de atuar e eles estão sendo vítimas de isca. A Câmara está fazendo mal para a segurança pública. Em Goiás, não há utilização de câmeras na farda de policiais. O governador Ronaldo Caiado defende outras prioridades para que o estado continue se destacando na segurança pública, como o que mais combate a violência no Brasil. Primeiro tem que cuidar dos bandidos, porque se eu não cuidar dos bandidos, eles vão continuar do mesmo jeito que estavam. Preciso fazer mais câmeras dentro dos presídios, entende? Então isso é fundamental para eu ter segurança. Mas os equipamentos ainda não são garantia de transparência em todas as ações policiais. Em uma operação no Guarujá, que teve início em julho, somente seis das 16 mortes foram gravadas pelos equipamentos. A justificativa é de que as câmeras estavam descarregadas ou com problemas. Outros aspectos negativos relacionados ao uso de câmeras por policiais são levantados por especialistas. Entre eles estão a complexidade e os custos do funcionamento do sistema, a quebra da privacidade dos policiais e os prejuízos que a vigilância constante pode causar à saúde mental deles. E você, o que pensa sobre o assunto? Câmeras em policiais, segurança ou repressão? Começa essa rodada com o deputado Cairo Salim. Qual a sua opinião sobre a câmara, as câmeras nas fardas dos policiais, deputado? Sou contra, Rafael. Eu acho que a câmera no policial inibe ele de ser duro como ele deve ser. Eu sou a favor da polícia dura. Dura com a criminalidade, dura com o bandido. E nós temos vários setores, várias ONGs aqui no país e que muitas vezes são apoiadas por partidos de esquerda que não querem que a polícia faça o seu papel. E temos também uma legislação fraca com relação ao bandido. A polícia prende hoje, amanhã, infelizmente, ele está solto. Então, não é o momento para termos isso no Brasil. Pode ser que tenha dado certo em outros países, mas a que hoje a gente precisa é dar tranquilidade para o policial trabalhar. É claro que a gente precisa coibir os excessos. A gente não quer uma polícia que maltrate a população de bem e eu acho que isso não acontece. Isso é um caso ou outro e isso é exceção. Agora, o malandro, o criminoso, o bandido tem que ser tratado com dureza e uma câmara na farda do policial vai inibir ele de fazer isso. E eu acho que o Ministério da Justiça, já que está querendo colocar a câmara em policial, só se for a câmara igual a que eles colocaram lá no Ministério, que ninguém sabe, ninguém viu e que não mostra o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Deputado José Nelto, qual a sua avaliação sobre esse tema polêmico, deputado? Rafael, realmente é um tema polêmico. Inicialmente, eu era favorável ao uso da câmara nos policiais. Depois de um longo estudo que eu fiz no Congresso Nacional, conversando com vários setores da segurança pública e também com vários coronéis, com vários deputados das polícias militares de todo o nosso Brasil, inclusive eu tenho lá no Congresso Nacional um projeto que está na Comissão de Segurança Pública dando aos oficiais o direito da escolha de três nomes para apresentar ao governador uma lista tríplice para que o governador possa escolher um comandante da Polícia Militar. Orçamento para a Polícia Militar, porque temos estados no Norte e no Nordeste do Brasil que não há orçamento para as forças de segurança. Como nós vivemos num país que a violência está aumentando a cada dia que passa, mas houve no governo passado, nós temos que reconhecer, em todos os estados, houve uma mudança de pensamento, o combate à criminalidade. E nós temos que combater a criminalidade. Hoje, eu sou favorável, eu defendo que não coloque câmaras nos policiais para que eles possam agir. Ninguém aqui defende você perseguir, tirar a vida de um inocente. O que nós defendemos é o combate aos bandidos. E a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnica e Científica, ela sabe muito bem onde está o bandido, ela conhece a região que tem maior criminalidade. Então, se acontece um caso de tirar uma vida do inocente, como tem acontecido no Rio de Janeiro, isso nós não queremos, e nem o policial também quer tirar a vida de um inocente. Agora, nós não podemos tirar a liberdade do policial. Eu prefiro, Rafael, que uma mãe ou uma viúva de um bandido possa chorar. E jamais a mãe ou a viúva de um policial chorar. Por quê? Aí é o Estado perdendo o seu poder de Estado, de combater os criminosos, as organizações criminosas. Se o Estado perder essa parada, o que será de nós? Então, portanto, eu tenho minha posição clara, os policiais não precisam de usar nas fardas esse aparelho que é chamado de televisão, câmera, qualquer coisa assim. Por quê? A polícia trabalha para combater a criminalidade. E quanto aos crimes no Brasil, hediondos, eu tenho debatido e tenho projetos a nível nacional passando todos os crimes hediondos para 40 anos sem remissão de pena e também sem semiaberto. Por que nós não mudamos? Porque o Congresso Nacional é frouxo, não tem coragem de discutir esta matéria. E pode fazer. Hoje, um plebiscito, um referendo, 99% da sociedade aprova esse projeto de lei da nossa autoria. Ok, vamos lá com um assunto também ligado à segurança pública. O ministro da Educação, Camilo Santana, será ouvido sobre o fim das escolas cívico-militares. O governo Lula oficializou em junho, julho, o encerramento do programa, que era uma das prioridades do MEC na gestão Bolsonaro. A audiência atende requerimentos dos deputados do PL, Nicolas Ferreira e Júnior Amaral, e também Evair Vieira de Melo, deputado do PP. A decisão de encerrar o programa foi tomada em conjunto pelos Ministérios da Educação e da Defesa. A decisão deverá ser implementada até o fim deste ano letivo. Ao contrário da decisão do governo federal, 19 estados vão manter o modelo de escolas cívico-militares, dentre eles Goiás. A medida foi confirmada pelo governador Ronaldo Caiado. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto, essa canetada do governo federal, que quer simplesmente acabar com as escolas militares? Essas escolas funcionam ou não? Essa rodada eu começo com o deputado José Nelto. Rafael, eu sei que é uma decisão do governo federal sem ouvir a sociedade, sem ouvir os governadores. Haja vista que de 27 estados da federação, 19 já tomaram a decisão de manter as escolas cívico-militares e as escolas militares. E eu tenho andado muito bem o estado de Goiás. E hoje eu vejo uma disputa muito grande, principalmente na periferia, que o pai quer colocar o seu filho numa escola cívico-militar ou numa escola militar. Se o governo federal não quer manter essas escolas, ele não poderá exigir que os estados mantenham. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado já tomou a decisão e tem o nosso apoio para manter as escolas cívico-militares e as escolas militares. Tem escolas técnicas, escolas normais, o cidadão pode escolher. Agora, você não tem o direito de acabar com as escolas militares, que presta um grande serviço à educação, à formação, o caráter e também o respeito ao cidadão e à sociedade. Deputado Caíro Salim, qual a sua opinião? Olha, Rafael, um grande equívoco do governo federal de querer acabar com as escolas cívico-militares. E eu quero que a população entenda por que o governo do presidente Lula quer acabar. Porque tudo que é relacionado a militar apoiou de forma muito grande o ex-presidente Bolsonaro. Então, nós estamos vivendo uma polarização política muito grande. Então, um ódio muito grande entre um lado e outro. E é necessário agora, para, nesse momento, deputados parlamentares que tenham uma posição mais de centro, que consigam dialogar, como deputado José Neto, para colocar na cabeça desse pessoal que está administrando o Brasil hoje, que não precisa acabar com escola militar só porque os militares votaram no Bolsonaro. Isso é burrice. Isso é falta de inteligência. As melhores escolas públicas de Goiás são as escolas militares. Os municípios vivem pedindo para o deputado José Neto e para mim. Ah, eu quero abrir uma escola militar aqui na minha cidade. Então, é uma educação de referência, é uma educação com disciplina. Os pais que estão nos assistindo sabem a dificuldade hoje da meninada, da garotada de ter disciplina. É menino xingando professor, xingando pai e mãe. Em escola militar não tem essa, não. A hora que o professor entra na sala, a meninada fica em pé, canta o hino toda semana. É isso que está faltando no nosso país. Então, tinha que ter escola cívico-militar, tinha que triplicar, quadruplicar. Então, eu peço a sua ajuda, Zé Neto, para conseguir conversar com o pessoal lá do PT, para eles abrirem os olhos e saber que isso não é só coisa do Bolsonaro, não. É uma coisa boa. deputado Caio Salim e Rafael Vasconcelos. Eu tenho conversado muito, estudado muito a educação brasileira. Eu fico muito triste com o ataque às escolas, às escolas normais. Ataque a professores, a alunos. Isso é muito triste, porque a escola, o papel dela não é educar o aluno. O papel da escola é ensinar. Ensinar português, ensinar matemática, ensinar ciências biológicas e, ainda mais, em tempo integral, três ou quatro matérias. Aí o Brasil vai dar um salto de qualidade. Agora, o pai tem que ter a responsabilidade de olhar o celular do seu filho, olhar a mochila do seu filho e qual a educação que nós queremos. É a educação do passado. Quando o professor entrar na sala de aula, ele é a maior autoridade naquele momento do país, porque é ele que ensina para o seu filho. E quando o professor realmente aposentar, a escola tem que parar e prestar uma homenagem ao professor. Então, nós temos que mudar o conceito educacional do Brasil. Olha só, o presidente da Confederação Nacional de Municípios se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para falar sobre a proposta de reforma tributária. Ele apresentou a preocupação desses prefeitos diante de dificuldades financeiras. Vamos acompanhar. Nós distribuímos um farto material mostrando da gravidade da crise que estão passando os municípios do Brasil. É uma crise, eu diria assim, que surgiu de questão de dois, três meses para cá. É um somatório de ações praticadas em Brasília com reflexo nas prefeituras do Brasil. Houve uma queda acentuada de arrecadação e aumento de despesas. No ano passado, 7% dos municípios do Brasil estavam no vermelho nesse mesmo período, ou seja, 350 municípios. Agora, nesse momento, 52% estão no vermelho. Dados tirados do Tesouro Nacional consolidados, portanto, são números. Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições, evidentemente, por conta de sua votação estupenda no Nordeste. E esses prefeitos do Nordeste são os mais prejudicados. Deputado José Nelto, que crise é essa? Uma crise gigantesca no que diz respeito a essa preocupação dos prefeitos. Rafael, o ano passado era um ano eleitoral. Durante um ano, o deputado Caio e o Sainz sabem muito bem, você não pode mexer na legislação eleitoral. E quando chegou no mês de agosto preços combustíveis muito alto, o presidente Bolsonaro, no meio do jogo, no meio do jogo, ele mudou as regras do jogo, mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei para diminuir os impostos. Todo mundo é favorável a diminuir impostos dos combustíveis, transporte e telecomunicações. E tirou dinheiro de quem? Dos estados e dos municípios, o ICMS. E naquele momento, primeiro, eu questionei o Congresso Nacional, questionei a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, que era um esteronato eleitoral, porque faltava aí um mês ou dois meses para as eleições. Não era normal. Agora, qual parlamentar que tinha coragem de votar contra a desoneração, aliás, contra a diminuição de impostos de combustíveis naquele momento lá, do óleo diesel, do álcool, da gasolina? E naquele momento, eu questionei o presidente Arthur Lira, nós temos que dar uma recompensa para os estados, para os municípios. Por quê? Amanhã vai faltar dinheiro para o pagamento dos professores, para o pagamento da coleta do lixo, para o pagamento da limpeza das cidades, enfim, vai faltar dinheiro para pagar os servidores. E agora veio a crise, chegou a conta, alguém tem que pagar a conta agora. Então, essa conta, o presidente Lula não tem nenhuma culpa. E qual é a saída? Agora, o Congresso Nacional, juntamente com o governo federal, tem que achar nossa saída. E nós já começamos a trabalhar, Rafael, a semana passada, contra a vontade do ministro Fernando Haddad, que tem sido um bom interlocutor com o Congresso Nacional, tem conversado com o Congresso Nacional, o ministro muito educado, preparado, nós votamos a desoneração de 17 produtos. E colocamos também lá a desoneração do INSS. Dizer que hoje tem uma folha gigantesca para todos os municípios, nós vamos baixar para 8%. Significa que haverá uma reserva maior, vamos usar um exemplo, quem paga aí 600 mil reais patronal, a prefeitura, baixará para 400 mil reais. Já é um alívio. E vou dar outra boa notícia, o líder do PT, deputado Zeca Dirceu, ele é relator de um projeto que será votado na próxima semana para recuperar essa perda dos municípios com a desoneração, com a, aliás, com a queda e a diminuição dos tributos da gasolina, do óleo diesel e também das telecomunicações para repor esse dinheiro novamente aos cofres das prefeituras. Porque nós temos aquele ditado, mais Brasil e menos Brasília. Mas, lamentavelmente, no período eleitoral, o governo quis mais Brasília e menos Brasil. A culpa é do Bolsonaro, então, deputado? A culpa é do ex-presidente Bolsonaro e da equipe, Paulo Guedes. O Paulo Guedes... O Lula não tem responsabilidade nenhuma? Nenhuma responsabilidade, sabe por quê? Porque foi votado no governo passado e naquele momento nós questionamos. O Supremo também tomou outra decisão, questionamos o governo federal, a equipe econômica, a crise vai chegar para os municípios. E chegou. Deputado Cairo Salim concorda com o deputado José Nelto? A culpa é do Bolsonaro? De quem é a responsabilidade? Os números não mentem. No governo Bolsonaro nunca houve, na história desse país, tanto dinheiro para as prefeituras. Essa que é a realidade. Só que os prefeitos, eles estão esmagados mesmo. Existe uma lógica tributária no nosso país e o momento é muito apropriado porque estão se discutindo lá no Senado da República a reforma tributária, que é o imposto que você paga. Só que o imposto que você paga fica a maioria lá em Brasília. Por isso que o deputado Zanelto falou nós precisamos de menos Brasília e mais Brasil. Então a maioria fica lá, um pedaço fica com o governo do Estado e as prefeituras ficam com migalhas. Só que a população mora é nos municípios. Agora administrar é resolver problema. Então o Lula pegou muita coisa boa, pegou a casa arrumada, até que dobrou o número de ministério e criou mais um essa semana. Está na hora dele começar também a resolver problemas. Nós estamos vindo de uma pós-pandemia, a conta chegou, do fique em casa a economia a gente vê depois também. O mundo inteiro sofreu com isso e nós temos sim um grande problema para ser feito. O Lula foi eleito pela população e precisa resolver ajudar os prefeitos, ajudar os municípios a pagarem as suas contas. E no ano passado também teve muito aumento salarial em muitas categorias dos municípios e os municípios muitas vezes daquilo que eles arrecadam, Rafael, fica com 60%, o Zé Nelto pode me ajudar aí, 60, 70% só para pagar a folha. Então é algo realmente complicado. O que nós precisamos fazer? Movimentar a economia, gerar emprego, as pessoas saírem da dependência das prefeituras municipais e começar a trabalhar criando um frango caipira, fazendo um doce de leite nin, plantando mandioca. Nós precisamos incentivar e ensinar o nosso povo a trabalhar e não depender só do Bolsa Família ou do emprego na prefeitura que infelizmente, eu falo isso com tristeza, ainda é a realidade dos pequenos municípios. Vamos ajudar os pequenos a conseguir sair desse ciclo de miséria. Deve estar 30 segundos para a gente partir para outro assunto. Rafael, um assunto muito sério, a reforma administrativa, o Estado é muito pesado, o poder judiciário é muito pesado para o povo brasileiro, o Congresso Nacional, as Assembleias, as Câmaras de Vereadores, eu falo com muita propriedade, eu fui presidente da Câmara de Goiânia, eu economizei e devolvi meio bilhão. Então, há gastos desnecessários, os tribunais de contas, por exemplo, não tem sentido você ter tribunal do trabalho, você cria a vara do trabalho, não tem necessidade de você ter justiça eleitoral. Nos Estados Unidos, sabe quem conta os votos? A imprensa americana, não tem sentido você ter tribunal militar. Então, essa reforma administrativa, ela é importante diminuir o tamanho do Estado para que você não possa, para que você possa sobrar, para que possa sobrar dinheiro, verbas para as prefeituras. Também, essa gastança de cargos comissionados, isso tem que acabar no Brasil. Vamos lá, vamos a esse assunto correlato aqui a essa preocupação, tanto do deputado José Nelto, quanto do deputado Cairo Savinho. O Brasil perdeu um total de quatrocentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e quatro empresas, entre micro, pequeno, médio e grande porte, nos seis primeiros meses de dois mil e vinte e três. Trata-se de um saldo negativo entre empresas abertas e fechadas no país, excluindo da conta os microempreendedores individuais. Em relação a anos anteriores, o fechamento de empresas tem sido mais frequente do que as aberturas, desde o quarto trimestre de dois mil e vinte e um. De lá para cá, o saldo mostra que mais de setecentos e cinquenta mil empresas foram eliminadas da economia brasileira. Deputado Cairo Salim, a responsabilidade é do governo anterior, do atual governo, de quem é a culpa? É a culpa do Lula. Porque são vários estádios de futebol lotados de empresas que foram fechadas, deputado. Dessas quatrocentas mil empresas, tem muita gente que não acredita mais no Brasil, está com medo desse governo. Agora, existe um cenário econômico complicado também e um grande problema nosso aqui no Brasil, Rafael, que é falta de fomento e de incentivo ao pequeno e médio empresário e empreendedor. Se a gente diminuísse o tanto de dinheiro que manda para o Bolsa Família e ajudasse as pessoas a montar o seu pequeno negócio, não, você precisa de dinheiro para quê, meu amigo? É para comprar um carrinho de pipoca? É para montar um espetim? É para montar a sua distribuidora? É para fazer bolo e sair vendendo na rua? É isso que a gente precisa ajudar o nosso povo. Para sair da dependência no final do mês do dinheiro, do recurso do Bolsa Família e ele conseguir se subsistir. Se essas empresas estivessem abertas, cada uma aí contratando três, quatro, cinco, dez pessoas, olha o tanto de emprego que a gente teria. Mas o empresário brasileiro vive sufocado, tem muito político que tem vergonha de defender empresário. Eu não tenho. Eu acho que a gente precisa ajudar a saúde financeira das empresas para que elas possam contratar mais pessoas e ajudar o nosso país a crescer. Mas esse presidente que está aí só fala mal de empresário, fala mal da classe média e está esquecendo de cuidar da galinha dos ovos de ouro que são os pequenos e médios empresários. Tomara que ele mude esse conceito e ajude essas pessoas porque ele está aí eleito, é o presidente da República de todos nós e a gente torce para que ele acerte. Deputado José Nelto, isso te causa preocupação? Olha, causa preocupação em qualquer político, em qualquer cidadão. Até porque eu fico muito triste quando eu passo numa rua eu vejo uma porta fechada. Significa uma família desempregada. Enquanto o que está acontecendo no Brasil hoje está acontecendo em todo o planeta. É um pós-pandemia. Até porque o Congresso Nacional passado, nós votamos lá vários projetos de lei quando foi aprovada a PEC de guerra, quando foi PEC essa produzida pelo ex-presidente Rodrigo Maia para proteger as empresas, as médias empresas, as pequenas empresas. Claro que eu sou favorável que o governo prepara, tem uma incubadora para criar micro e pequenos empresários. Esse é o papel do governo porque o Estado ele não gera emprego. Pelo contrário, o Estado ele acaba tirando do cidadão o direito de abrir uma porta. E eu dei uma sugestão à economia do governo passado que zerasse todas as dívidas a nível federal, estadual, municipal, para que o empresário pudesse voltar novamente a abrir a sua porta, gerar emprego para si próprio, para a sua família, porque o Estado ele só cria gastos, aumenta gastos e quem paga a conta é o empresário. Nós queremos um Estado em que o empresário pequeno, médio, o grande empresário seja valorizado. Agora temos a reforma tributária que nós estamos discutindo, debatendo. Ela estava na Câmara há mais de 30 anos, a PEC 45, a PEC 110. Votamos a primeira parte. Ela foi aprovada pela Câmara. agora o Senado tem o tempo de fazer as correções com muita tranquilidade, ouvindo governadores, ouvindo prefeitos, ouvindo também o setor de serviços, os empresários, para que a gente possa fazer um texto não do governo, não do PT, um texto de Estado. É essa reforma tributária que nós queremos para o Brasil. Muito bem, olha só, uma ala do PT atua para que Lula indique Flávio Dino ao STF. O petista só deve anunciar o escolhido para a vaga de Rosa Weber em outubro, mas há uma pressão de diferentes alas da esquerda, tanto por nomes políticos, quanto para que uma mulher seja escolhida. No caso de Dino, o petista espera que com o atual ministro da Justiça e Segurança Pública no Supremo, o partido consiga herdar a pasta da Justiça. Flávio Dino, que tem estado no olho do furacão, especialmente pelas imagens que foram apagadas, que sumiram dos atos do dia 8 de janeiro, é o cara que muitas vezes o PT quer, uma linha dura, um cara que vai fazer tudo que a esquerda quer, que o Lula quer. Deputado Cairo Salim, essa possibilidade existe? Como seria Flávio Dino como ministro do STF? Existe essa possibilidade e o que nos resta fazer é fazer o L chorar. Primeiro, é direito do Lula indicar quem ele quiser. Se ele for eleito, ele vai pôr sim os amigos dele e quem ele confia. Doa a quem doer. E nós temos o Senado da República que não tem coragem, infelizmente, que não tem coragem nem de convocar ministro do Supremo ali para se explicar, quanto mais negar uma indicação do presidente Lula. agora, o que que precisa para ser ministro do Supremo? Notório saber jurídico, o ministro tem. Conduta ilibada, se ele está lá com os documentos da lei da ficha limpa ocupando um cargo no governo. Então, ele tem. E é isso. Então, ele tem total direito, não nos resta chorar ou aplaudir. deputado José Nelto, qual a sua visão sobre essa possibilidade de Flávio Dino assumir uma vaga no STF? Rafael, primeiro vamos falar do STF. O STF não pertence ao povo brasileiro. Eu já falei muitas vezes da tribuna da Câmara, na CCJ, o STF, ele é comandado pelos ex-presidentes da República. Vou dar um exemplo. O Collor de Mello tinha lá o seu primo, tinha o Marco Aurélio. Depois, o Sarney tinha lá também os seus ministros. Depois do Collor de Mello veio o Fernando Henrique, o Itamar Franco tinha lá também o seu ministro. Depois, do Itamar Franco veio o Fernando Henrique Cardoso. Tem lá o Gilmar Mendes até hoje. O Lula tinha, colocou seus ministros, a Dilma colocou, o Temer colocou o Alexandre Moraes, o Bolsonaro indicou também dois ministros e agora o Lula volta a indicar ministros. Então, eu sou totalmente contrário ao que acontece hoje com a Suprema Corte Brasileira e todas as cortes. Veja no caso dos Estados Unidos. Lá não tem decisão de ministro da Suprema Corte. A decisão é da Suprema Corte, não do ministro. Lá, as sessões não são televisionadas. Ao contrário do Brasil. E o que me deixa mais triste é que cada ministro que entra lá, seja o Dino, indicado pelo Dino, seja o Bruno Dantas, seja o Messias, que foi também ministro da Dilma, da Dilma Rousseff, também é um dos nomes indicados. Quer dizer, qualquer nome que chegar lá, ele tem o dever e o papel de cumprir a Constituição Brasileira. e nós defendemos uma ideia totalmente contrária. Temos uma PEC que eu sou coautor do ex-senador da República, Lazier, acabando com as indicações políticas. Seriam indicações por meritocracia, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público e mais ainda, mandato. Muito bem. Nós vivemos na época da antiga Roma, Rafael. É um absurdo e a Europa Ocidental já está adotando esse novo critério jurídico, a indicação por mandato de 10 anos ou 12 anos sem o direito de reeleição. É muito triste o que acontece hoje com o Poder Judiciário, mas a culpa é do Congresso Nacional. Veja que o Congresso... Mas o senhor está lá no Congresso Nacional. Mas a minha voz é contrária a tudo isso. E vou dizer para você aqui, o caso da descriminalização das drogas. O ministro Gilmar Mendes deu um voto, depois voltou atrás do seu voto, viu que estava errado. Esse não é o papel do Supremo Tribunal Federal. O papel de reelecer lá é, sim, da Câmara Federal e do Congresso Nacional. Se o Congresso não tiver a coragem de discutir esse assunto das drogas e também do aborto, faz um plebiscito. O ano que vem nós temos eleições municipais e coloca, o Congresso aprova uma lei e deixa a população discutir esse assunto e também votar. Olha, queremos discriminar as drogas no Brasil? Não queremos. Queremos liberar o aborto do Brasil? Não. Deixa o povo definir. Essa é a minha posição. Vamos lá, mais um assunto que envolve o STF, deputado. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria para que os sindicatos possam cobrar a contribuição assistencial, mesmo de trabalhadores não sindicalizados. A sessão virtual vai até o dia 11 de setembro, mas o placar já está em 6 a 0. A contribuição é um desconto feito na folha de pagamento pelas empresas com percentual definido em assembleia para cuchear atividades coletivas dos sindicatos. Qual a opinião de vocês? Essa contribuição ela é benéfica para o trabalhador? Ela deve ser obrigatória, espontânea? Os sindicatos hoje eles são utilizados por partidos políticos? A política partidária entrou nesses sindicatos? Qual o papel desses sindicatos? Enfim, muitas questões. Nessa rodada eu começo com o deputado José Nelton. Um minutinho, deputado. Rafael, o Congresso Nacional na reforma trabalhista decidiu que a contribuição sindical não era obrigatória. E você não pode ser obrigado a nada. Então, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal está interferindo num assunto que já foi definido pelo Congresso Nacional. Aquilo que eu falo, o Senado da República é um Senado brasileiro frouxo. Mas os deputados não precisam também bater na mesa. O Senado não precisa também na mesa. O senhor foi eleito pela segunda vez. Isso significa que a população aprovou o seu trabalho no primeiro mandato e agora cobra da sociedade do Congresso Nacional uma ação efetiva. Quando é que isso vai acontecer? Rafael, a minha parte eu faço. Eu cobro, eu tomo posições. Como o caso do Marco que nós votamos lá recentemente. Marco regulatório. nós votamos lá não é o marco regulatório, não. É o marco da demarcação das terras indígenas. Marco temporal. Nós votamos lá. Que é o marco temporal. Por que que nós votamos lá? A Constituição de 88 foi muito clara. As terras ocupadas pelos indígenas até aprovação da Constituição pertence aos indígenas. Agora, se você aceitar o Supremo Tribunal Federal votar essa matéria e o Senado não votar porque o Senado tem que acatar votando favorável ou não o que a Câmara aprovou lá. O que que vai acontecer no Brasil? A insegurança jurídica. O Tocantins será devolvido para os índios. Nós temos o Vale do Araguaia, o Mato Grosso, Parto do Paraná, Rio Grande do Sul vai criar uma insegurança jurídica do tamanho do Brasil com o pronto. Aí vem o ministro Alexandre Moraes no voto dizendo que terá feito em indenizações. Como será feita as indenizações? Então, é muito sério o que está acontecendo, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal passando por cima primeiro do Senado da República porque a competência de convocar ministros é do Senado da República, não é da Câmara Federal. E esse assunto eu tenho debatido muito com o presidente Artur Lira. Agora, a contribuição sindical, o meu voto, se depender do meu voto, ela tem que ser espontânea e não ser obrigatória. Porque a partir do momento que ela for obrigatória e nada obrigado, dá certo. Você vai criar, fortalecer sindicatos para atuação no período eleitoral. Deputado, não está na hora do Congresso Nacional agir efetivamente? o próprio Artur Lira, o Rodrigo Pacheco, se posicionar de maneira clara, dizer o seguinte, nós não aceitamos que o STF legisle, porque não é papel dele. Quem colocou os senadores lá foi o povo, quem colocou os deputados federais foi o povo. Então, o povo quer, evidentemente, que os seus representantes participem, tomem conta. por que que isso não acontece? É medo do STF, deputado Caíro Sarninho? Pode ser. Agora, o presidente do Senado já deu a primeira pincelada falando que não vai aceitar que o Supremo extrapole sua competência e vá onde o Senado deve ser. Só que isso tem que ser voz recorrente. Todos os senadores precisam se posicionar. E é bom te lembrar, você que está nos ouvindo, assistindo, Goiás tem três senadores, todos os estados têm. Quem são os senadores de Goiás? Cajuru, Wilder Moraes e Vanderlã. Então, nós temos que cobrar deles uma posição dura com relação a isso. Imposto sindical obrigatório, isso é uma vergonha, isso é uma palhaçada que o Congresso Nacional já decidiu que não deve ser obrigatório. Ora, muitas vezes um sindicato não representa os seus direitos. Tem uma panelinha que está lá há 50 anos mandando no sindicato e cuidando só deles e vem querer o seu dinheiro obrigatório. Ora, aqui para eles, não vamos aceitar isso não. E sabe qual que é o problema? Só para complementar, Zé Nelto, imagina se eu e o deputado Zé Nelto fôssemos eleitos pela eternidade. Ganhou uma eleição, você o resto da vida é deputado. Eu e o Zé Nelto, vocês acham que isso é correto e justo? Não é. Nós precisamos corrigir essa questão da vitaliciedade dos ministros. Eles precisam ter um mandato e durante esse mandato trabalhar pelo bem da população. Deputado Carlos Salim, quanto aos sindicatos, nós temos os sindicatos de esquerda, os sindicatos de direita no Brasil e eles são eternos. O cidadão, quando ele morre, ele já passa para o filho, ele já deixa uma ata pronta já, reúne quatro, cinco, seis lá, olha, e faz uma eleição. Então, isso é um absurdo. É igual partido na Nelco. É uma vergonha o que acontece no Brasil. O sindicalismo brasileiro, ele é atrasado, arcaico. Você confere, faz uma comparação com o sindicalismo americano. Você deve ter lá, aproximadamente, 40 ou 50 sindicatos. Eu não sou contra os sindicatos, pelo contrário, mas é preciso de ter transparência e também acabar com esse feudo que tem hoje. o cidadão, ele acha que o sindicato não pertence aos trabalhadores, pertence a ele e a família dele. Muito bem, olha só, a Petrobras anunciou o aumento de 17,1% no preço do querosene de avião, de acordo com a empresa, esse é o terceiro reajuste consecutivo mensal nas refinarias. Segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a alta representa um aumento de mais de 37% em relação a fevereiro de 2022. O querosene de avião é utilizado por aviões turbo-eólicos, jatos-helicópteros, segundo o combustível mais comum na aviação mundial, o que pode refletir no preço das passagens aéreas. E a gente tem a crise da 1, 2, 3 milhas, uma empresa que acabou dando calote em seus clientes, oferecendo um voucher que os clientes nem sabem se vão receber e mais esse aumento, mais essa notícia ruim. Semana passada, deputados, a gente discutia aqui que Lula, ele afirmou em fevereiro de 2022, queria abrasileirar o preço dos combustíveis e bateu na mesa e disse que iria reduzir, mas o combustível tem aumentado. E agora o queirozene e o Lula prometeu outrora também que o pobre iria andar de avião, iria viajar de avião. Isso tem acontecido, deputado? Fala pra gente, deputado. Rafael, o pobre anda de avião quando ele tem dinheiro pra pagar. Se não tem dinheiro, não tem como andar de avião. No caso da 1, 2, 3, Miriam, é igual a Vestruz Master. O cidadão não estava vendendo a Vestruz, ele estava numa geotagem pagando juros de 11%, claro que aquilo estava errado. Se eu coloco no banco hoje o meu dinheiro e o banco paga juros de 2, 3% e vem a Vestruz Master pagando juros de 11%, claro que a conta não fecha. Isso ia quebrar. E a 1, 2, 3 milhas lá no Congresso Nacional está sendo tratado como uma 1, 7, 1 milhas. É um assunto muito sério. Deu calote, o calote. Agora o cidadão brasileiro, ele tem que desconfiar. quando alguém oferece um produto muito barato, algo muito vantajoso, ele tem que olhar a origem. Então, o cidadão colocou o seu dinheiro lá, a empresa ela entrou agora em recuperação judicial, eu até acho que os donos daquela empresa deveriam ser presos para que ninguém, nenhum empresário pudesse novamente enganar a população brasileira que foi lá, comprou comprou lá as suas viagens, por exemplo. O senhor já viajou pela 1, 2, 3 milhas? Eu nunca viajei. Já viajou, deputado? Eu tenho muito medo desse tipo de benefícios que é muito fácil, está muito barato, isso acaba não dando certo. Mas eu conheço muita gente da minha própria família e deixou de viajar porque caiu no conto do vigário. E eu avisei. São vítimas também, né? São vítimas, claro. Eu mesmo, eu vou falar a verdade aqui, eu já viajei com 2, 3 milhas porque o cidadão ele acredita na boa fé das empresas, né? Agora, a gente está falando aqui de um fato consumado, quebrou, mas quem disse antes aqui publicamente que a empresa iria quebrar? Ninguém disse, concorda? Não, o Congresso Nacional, as que tem que fiscalizar. O Congresso Nacional, você atentou para isso? Proconto, está de olho. Você atentou para isso antes da bomba estourar? Porque agora que estourou, é muito difícil essa recuperação. Ô, Rafael, isso é igual quando teve a Vestuos Mácias, teve também lá, a questão do boi gordo também, em São Paulo, fazenda lá, boi gordo também. E, de vez em quando, aparece esses caloteiros aí, até que o Congresso Nacional, até que alguém da Justiça, do Parlamento ou mesmo dos governos possa dar atenção a esse caso, chamar esse caso o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a polícia fazer o seu papel, esse cidadão já enganou muita gente, já ganhou dinheiro, já e deixa o prejuízo para quem acreditou nesses ganhos fáceis que não existem em lugar nenhum. Então, você tem que desconfiar, consumidor. Quando o cidadão está prometendo coisas fáceis, fora do mercado, você tem que desconfiar. Alguém pode andar mais barato, fazer suas viagens, mas vai chegar um certo momento que quem acreditou e deixou para viajar para o último, esse não vai viajar mais. Ok. Doutor, Cairo Salim, qual a sua visão? Essa questão do aumento do combustível de jatos, aviões e helicópteros, pode parecer para a população mais simples, que muitas vezes está nos assistindo. Ah, isso não vai mexer em nada comigo, eu não viajo de avião mesmo, o máximo que eu vou é de carro na beira do Araguaia pescar. Engano seu, muitas compras que vocês fazem nessas empresas chinesas aí que vêm de baratinho, esses sites aí, Shen, Alibaba e tantos outros, vêm de avião, a Amazon vende avião, vai aumentar o frete de muitos produtos, produtos que tem na casa do pobre, mas tem também na casa do rico. Claro que com esse aumento as passagens aéreas vão subir de preço, isso tem um impacto na economia muito grande, mas na verdade, Rafael, isso é muito difícil de você segurar. A Dilma segurou o preço de combustível e quebrou a Petrobras, entendeu? Ficou dívidas bilionárias aí para o presidente Bolsonaro pagar. A empresa... É época de campanha, deputado? A empresa está equilibrada e agora vem de novo. É época de campanha, então não dá para prometer para dizer o seguinte, olha, eu vou reduzir o preço do combustível. É muito difícil, realmente é muito difícil. Mas os políticos prometem. É, eu não prometi. Agora, o povo tem que parar de acreditar nessas promessas aí de, ah, eu vou reduzir a gasolina para tanto. Não tem como reduzir então, a verdade é isso. Rafael, na verdade é o seguinte, nós temos o mercado nacional e o mercado internacional. E você não tem como equilibrar a questão da Petrobras em relação ao dólar. Porque se você vende a economia, vende os combustíveis em real, você compra ele em dólar, porque ele é dolarizado. O que é preciso é de criar um colchão como tem na Arábia Saudita, eu tenho estudado muito esse assunto lá, quando o dólar subir, o preço do combustível, esse colchão amortece para não subir na bomba. Porque a Petrobras também, no governo passado, Rafael, ela deixou de ser uma empresa de produção de refino de petróleo e passou a ser uma empresa de agiotagem. Os agiotas nacionais e internacionais ganhando dinheiro na Bolsa de Valores. Agora, é preciso de quebrar o monopólio da Petrobras. E eu tenho defendido, tenho falado, convocado os diretores da Petrobras para discutir esse assunto. Nós temos hoje apenas a Petrobras. Então, vamos abrir o mercado para perfurar petróleo em alto mar, no pré-sal, para refinar petróleo, para também transportar o petróleo, que é outra máfia, são as transportadoras de petróleo do Brasil. E também, quando chega no posto também, tem a malandragem também dos postos de gasolina em todo o Brasil. Se deixar, eles colocam água no álcool, esse é o álcool batizado. E mais ainda, há o controle de preço, uma máfia que precisa ser investigada pela Polícia Federal. Maravilha, audiência extraordinária no YouTube. Dê o joinha, acione as notificações e tenha acesso ao melhor conteúdo. Estamos chegando no YouTube, aqui próximo a gigantes da comunicação. A audiência no Brasil e no mundo inteiro. Rafael, só para complementar, além desse cartel do petróleo, nós também precisamos inibir no Brasil o cartel do gás de cozinha, que tem pouquíssimas opções, são duas ou três empresas, do cimento e do aço. Ou seja, tudo de construção civil, de combustível, está na mão de poucos. É uma máfia? É, não deixa de ser. Vamos lá então. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou medida provisória que cria uma alíquota de 15% a 20% sobre os rendimentos de fundos exclusivos de alta renda. A taxação já havia sido anunciada pelo governo como fonte de compensação do aumento da faixa de isenção do imposto de renda para contribuintes que recebem até R$ 2.640,00 mensais, aprovada pelo Congresso e sancionada por Lula nesta segunda. Lula também enviou ao Congresso um projeto de lei que prevê tributação anual de rendimento de capital aplicado no exterior nas cobranças de offshores. A cobrança será progressiva de 0 a 22,5%. Acerto ou erro? Vou dar 30 segundos para cada um para a gente seguir com os assuntos. Aqui eu vou começar essa rodada. Deputado Caio Salim. é uma tentativa do governo federal de tributar, de colocar a mão lá no dinheiro dos super ricos que estão investindo dentro do país ou fora do país. Vamos ver se vai dar certo ou se esse pessoal que é bilionário vai mudar de país, vai lá para Mônaco, vai lá para alguma ilha do Caribe e aí nós não vamos ver dinheiro nenhum. Deputado José Nelto, essa preocupação existe dos super ricos saírem do Brasil? Rafael, na verdade, super ricos, bilionários, tem uma parcela que não quer pagar impostos. Sendo que, você quando coloca o seu dinheiro no banco, você paga os seus impostos, você é tributado. Agora, por que o cidadão tem dinheiro fora do país e não pode contribuir com o seu país? O cidadão que ganha mais, eu até vi um grande debate internacional dos ricos, super ricos, bilionários, ninguém contra rico não, pelo contrário, nós queremos é mais ricos, mais bilionários no país, mas é preciso fazer um pouco de justiça, porque se você ganha muito, você tem que pagar mais impostos. Por exemplo, nós aprovamos lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, está lá no Senado da República, quem ganha mais de 4 milhões e meio anual líquido, pagaria 15% a mais. Olha, se eu ganhasse 10 milhões anual líquido, eu queria pagar porque eu estaria ajudando o meu país. Ok, olha só, o número de territórios invadidos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nos primeiros sete meses do ano do governo Lula, superou a soma dos quatro anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O levantamento feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, mostra que entre janeiro e junho deste ano, foram 61 ocupações contra 62 entre 2019 e 2022. Quem está certo? O governo Lula ou o governo federal? Vou começar a ser rodada o deputado José Nelto. Um minuto, deputado. Rafael, esse é um grande debate. Eu não sou contra a reforma agrária. A reforma agrária precisa ser feita no Brasil. Mas com quem? Com quem mora na terra, com quem tem o cheiro da terra. Agora tem os malandros que pegam lá o seu quinhão e já no segundo, terceiro mês ele passa pra frente. Inclusive, eu sou relator da chamada lá do segundo dono, do segundo proprietário pela CCJ. Qual a reforma agrária que nós queremos no Brasil? O governo tem terras, governo federal, governos estaduais. Se o governo federal quer fazer a reforma agrária, vamos fazer a reforma agrária séria. Você coloca uma casa lá pro cidadão e não vai colocar debaixo um barraco de lona. Você coloca um trator, coloca água, coloca energia para que ele possa produzir e ficar na terra. Agora, pegar esses movimentos do MST que ocupa, que fala a palavra não, nós o invadimos, nós ocupamos. Olha, ocupação na propriedade privada é invasão na propriedade privada. E tem gente que chega, mata os donos da propriedade. A propriedade privada que você comprou é um direito constitucional. é preciso que o governo realmente tenha responsabilidade numa reforma agrária brasileira. Deputado Caio Salim, qual a sua opinião? Olha, um grande equívoco desse movimento do Sem Terra, para não dizer o grande crime deles, é de enganar essas pessoas que muitas vezes são pobres, miseráveis e estão com a com a ideia na cabeça de que o movimento vai salvar a vida deles e vai conquistar ali o seu pedacinho de terra. É totalmente furado. Quando consegue colocar um cidadão lá no pedaço de terra, não tem infraestrutura nenhuma, igual o deputado Zenelto falou. Vai plantar que jeito? Vai criar gado de que jeito? Com que dinheiro? Joga o cidadão lá na lona, entendeu? Na miséria. E ele vende mesmo. Passa dois meses e ele vai embora dali. Tá assim, ó, de assentamento, em Goiás e Brasil afora, vivendo sabe do quê? De Bolsa Família e do prefeito levar a cesta básica lá. Vamos colocar aqui a verdade. Você que está me assistindo aí nos 246 municípios de Goiás. Então é uma reforma agrária mentirosa que fica alimentando uma quantidade muito grande de pessoas pobres que continuam votando nesse presidente que está aí e se equivocam porque não conseguem prosperar. A gente precisava, sim, eu sou a favor de uma reforma agrária séria no país sem negócio de invadir. você invadiu, meu amigo, você já perdeu o seu direito. Então o governo é que deve separar essas terras, pagar os proprietários, se eles quiserem vender ou então pega as terras que são do governo mesmo e vamos colocar a população lá, organizar em cooperativas, tem maquinário, tem água, tem energia e vamos produzir. Ok, vamos registrar a participação do público e são muitas, eu peço a compreensão de vocês para a gente fazer um bate-bola. Olha só, com mais de 14 ministérios criados pelo governo Lula, ele tem que subir o petróleo para pagar sanguessugas. Tenho vergonha de muitos parlamentares que defendem bandidos na política. O Almir fez esse comentário aqui, obrigado Almir. Mais participações, parabéns pelo esclarecimento. A Irani, muito obrigado Irani, e você não falou qual esclarecimento. Esse debate está sensacional, é a participação da Juliana, muito obrigado Juliana. Pois é, bancada, eu estou assistindo vocês, eu gosto muito de existir, já admiro, porque vocês escutem bonito, eu estou vendo esse celular de 1, 2, 3, da 1, 2, 3 milhas, ele dizendo aqui que estava dando golpe, e aí depois vocês prestam atenção e veem as pessoas que estão envolvidas. Mas o Lula chegou a cogitar isso aí, colocar uma empresa daqui do Brasil para comandar a Petrobras, mas não virou nada, é tudo política. Houve essa cogitação, senhores? Eu não tenho conhecimento. não tenho conhecimento também. Eu também não tenho conhecimento, quer dizer, a Petrobras, ela tem que comandar a política, é uma empresa respeitada, tem bons trabalhadores, agora é preciso acabar com o cartel. Você liberar para que empresas de todo o planeta venham perfurar petróleo no Brasil. O Max de Jataí diz o seguinte, a pergunta é para o deputado José Nelto, o senhor prefere a polícia na porta da escola ou traficante? Porque morava próximo a uma escola militar, antes os alunos matavam aula para ir para a Praça da Matriz, brigar. O senhor acha que é certo? Se o senhor tivesse um filho, o que o senhor faria, deputado? Qual o nome dele? Max de Jataí. Max, eu não estou entendendo a sua pergunta, eu pelo contrário. O senhor defende a escola militar. Policiamento, escola militar, cívico-militar, escola normal, com policiamento na porta da escola, os alunos passando lá pela catraca, ou uma catraca eletrônica, ou algo eletrônico lá. Eu prefiro bandido, é longe das escolas e na cadeia. Muito bem, mais participações. José Antônio mora no município de Piranhas, na minha opinião. Os ministros deveriam ter mandato de apenas oito anos. Ótima ideia, é isso mesmo. Cabe ao Senado da República aprovar isso. Vamos cobrar dos nossos senadores. Não, e tem a PEC lá, que eu sou com o autor dela, de oito ou dez anos, ou doze anos. Porque nós estamos copiando um modelo que é da Europa Ocidental, da Europa Democrática. Olha só, vamos ser sinceros, os deputados e senadores dizem amém ao STF, porque a maioria tem rabo preso, Ranieri de Araguéânia. Os deputados têm rabo preso ou a implicância é do povo, deputado? Eu acho que alguém pode ter medo, por exemplo, eu lutei durante o mandato passado, tentei pautar três vezes, quatro vezes, a PEC da prisão em segunda instância, após a condenação, eu tentei pautar mais de dez vezes, estava marcado, o presidente me deu a palavra, para votar o fim do foro privilegiado, que privilegia 55 mil autoridades no Brasil. Claro que tem gente no Congresso Nacional que tem medo da PEC, da prisão em segunda instância. O Brasil, Rafael, só irá mudar quando você aprovar a prisão em segunda instância após a condenação, o fim do foro privilegiado e colocar como crimes hediondos a corrupção e 40 anos de prisão sem semiaberto e sem remissão de pena. Aí o Brasil vai mudar. Se não fizer isso, Rafael, nós vamos continuar vendo a polícia enxugar gelo. Uma última participação, boa tarde, aqui é o Charles de Minas Gerais, de A a Z, política brasileira, é um câncer maligno, fica meia dúzia de parasitas governando o Brasil e destruindo uma grande nação. Sempre o político é alvo, né? A Dani, o Charles, participando direto de Minas Gerais, mas eu digo o seguinte, as pessoas boas devem entrar na política. Concorda, Deputado? É muito importante. E a obrigação do povo é fiscalizar o político. É fiscalizar, é votar de maneira correta. Você tem que lembrar em quem você votou e acompanhar o mandato. Vê se o cara acorda meio-dia ou se acorda às 5 da manhã e trabalha. Exatamente. Vocês acordam às 5 da manhã, são madrugadores. Eu não acordo às 5 horas da manhã, não. Tem dia que eu acordo às 6 horas da manhã, às 4 horas da manhã, porque eu tenho que viajar. Agora, eu não vou dizer para você que eu acordo todo dia às 5 horas, às 6 horas. Agora, eu durmo tarde. Até 2 horas da madrugada, eu estou trabalhando, porque no Congresso Nacional... Eu durmo 5 horas no máximo. Porque no Congresso Nacional, Rafael, terça e quarta-feira, eu saio 11 horas, 11 e meia. Meia-noite, eu chego no meu apartamento. E até as 2 horas da madrugada, eu estou respondendo e-mails, respondendo WhatsApp dos meus eleitores. Agora, eu trabalho de verdade. Não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado. E dizer para você, se o cidadão de bem, o honesto, não entrar para a política, olha, o Fernandinho Iberamar vai fazer a bancada dele, o Marcola vai fazer a bancada dele, o crime organizado vai entrar na política, se já não entrou há muito tempo. Sim, isso é verdade, porque a gente tem sempre nas eleições, 513 vagas de deputado federal, 81 cadeiras de Senado. Essas cadeiras serão ocupadas de qualquer maneira, de qualquer maneira. então, as pessoas precisam fiscalizar, precisam estar atentas. Deputado Caírio Salim, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Rafael. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado, deputado Zé Nelto. Deputado Zé Nelto, muito obrigado. Muito obrigado a você, Rafael, que conduziu muito bem esse debate aqui, e também ao deputado Caírio Salim. Mas obrigado a você, que assistiu todo o debate e tire as suas conclusões. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado por essa audiência extraordinária. Fiquem com Deus e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto